Dá uma averiguada como se fosse comprar droga. Se ele estiver de boa mesmo lá sozinho, o pessoal já pega ele. Fechou, então. Fechou, então. Não passa nada que você não faria. Fechou, pode deixar. Pode deixar, delega. Obrigada pelos conselhos, viu? Você é um bom amigo, delega. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sou, eu sou. Fica tranquila. Tá bom? Respira. Pode deixar, delega. Tchau, tchau. Rapaziada, é o seguinte. Aparentemente, o Zé Pequeno tá sozinho lá no caixa baixa. Subam lá descaracterizados. Nada que ligue a gente ao Coringa pra não sobrar pro Coringa. Até porque a gente não faz mais parte da empresa. E vão lá como se vocês estivessem indo comprar droga. Se de fato ele estiver sozinho e moscando, é vapo nele. Ó, não vai muita gente, não. É, vai pouca gente. E descaracterizado, tira as placas do carro. Tira a caracterização. Isso é terrível, Lulu. Alguém desiriza o carro. Vamos lá pro resort. Baby, alô. Oi, nego. Quero, quer conduzir ou tá quieto? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? E aí, eu nunca te traí. Que na boca, pois estava aqui. Quando ele se me chamou na lingerie. Que eu comprei pra ti. Tudo que eu te dei. Tudo que zoei. Mas sorte que eu errei. Subgraça. É, eu só vou pegar o gênero, só. Que isso? Que coisa? Baby, alô. Oi, nego. Oi, perguntei. Tudo bem contigo? Tudo bem. Só liguei pra perguntar. Se foi divertido. Divertido? Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois estava aqui. Quando ele se me chamou na lingerie. E que eu comprei pra ti. Porque eu te dei. Pra lá, confiei. Eu acho que é que vai lá. Que porra é essa, cara? Que porra é essa? Alguém com algema. Caso ele estiver dando bobeira mesmo, o algema ele joga no carro. Cara, olha essa foto. Olha essa foto, cara. Olha essa foto. Eu tô na hora, mano. Olha só a bala. Oi, Paula. Vamos comer o algema aqui. Vamos comer o algema aqui. Oi? Quero pedir perdão aí pela minha rede. Mas era mais um momento mesmo pra tentar descontrair. Ai, nossa, Paula. Pro momento você me preocupou. Minha cabeça estava até doendo. O que você acha da mulher lá no redote hoje? Então, a Mel me chamou. A Mel falou até pra mim ir lá pra lá agora às 9h30. Que ela queria que eu participasse. Vamos falar que a gente conversa melhor sobre isso aí. Fechou. Não, não, claro. Eu entendo, eu entendo. Sem problema. O que tem que ser feito? A gente conversa, então, aqui no resort. A gente conversa aqui que tá tentando roubar meu carro. Porque era muito fácil mandar alguém lá dar um tiro na cabeça dele e ele ir embora, não é? Ah, cara, tá vendo? Foi tudo momento de loucura, tá vendo? Tá tudo tranquilo agora. Minha cabeça até parou de doer. Até parou de doer. Ele é louco, ele é louco, ele é tão bipolar quanto eu, olha só. É por isso que talvez a gente se dá tão bem como amigo. De o que você tá falando? Não, é porque o Paulo falou umas coisas pra mim que se bateu forte porque eu queria escutar esse pudimzinho, sabe? Eu amo o pudimzinho. O que o Paulo falou? Apesar de odiar ele agora, eu ainda amo ele. Ah, é por isso que sua cabeça estava doendo? Aí minha cabeça estava doendo porque eu não sabia o que fazer, porque ele falou coisas pra mim, sabe? Que eu esperava escutar do pudimzinho. Não, cara, o Coringa vai adorar saber disso. Não, cara, eu não fiquei parando. Eu amo ele. Eu tô pouco silenciando pra ele, quer dizer, eu não amo ele. Sabe por que eu não amo ele? Sabe por que eu não amo ele? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele me abandonou. Eu estou mandando mensagem pra ele e ele não me responde, entendeu? Não me responde. Eu quero que... Peraí, Taquito, deixa eu ver se eu entendi. Você tá me subordando, Taquito?